Direto da loja mais linda de Porto Alegre, hoje eu vou ser boa pra vocês, porque eu vou dar uma voltinha por aqui pra vocês verem, fazerem esse passeio aqui, nos meus olhos, não é? Junto comigo, gente, olhem aqui, ó Cada cantinho que a gente passa aqui na Lovit tem alguma coisa maravilhosa Fiquem de olho em tudo que vocês estão vendo, olha que amor, Sofia, porque tudo é uma oportunidade Isso aqui eu achei um amor pra botar uma planta, R$19,00, pra quem pensa que aqui as coisas são caras Elas tem assim, ó, pra todos os preços, tem muita planta permanente, elas são assim de super qualidade Olha que amor isso aqui é, isso é uma graça Tudo que a gente vê aqui, ó, tá à venda, tá? Então, por exemplo, tem as almofadas, a cadeirinha onde estão as almofadas, tá à venda, tem uma linha completa de aromatizadores, sabonetes, linha de banheiro Isso aqui eu acho muito legal, olha que presente bacana pra quem gosta de cachorro Tem Patrícia Maranhão também, com esses santos maravilhosos Vocês não têm noção, gente, do bom gosto, da Lia e da Kel E a gente tinha assim, ó, que ganhar um bônus Quando a gente comprasse aqui, a gente tinha que ganhar um bônus de poder levar a Karen pra casa Porque a Karen arruma tudo isso aqui e ela faz assim, ó, ela tem um super bom gosto Ela deixa tudo de tal maneira que a gente quer levar tudo E a gente já imagina ambientado na casa da gente Olhem aqui, ó, olhem essa placa aqui pra colocar na entrada de casa Ó, e aqui já tá tudo assim, ó, com a sugestão de como a gente vai colocar pra deixar a casa aconchegante A loja, como vocês podem ver, ela é toda setorizada por cores E aqui atrás, ó, vamos lá, venham aqui comigo, ó Tem pra todos os bolsos Olha aqui, coisa mais linda, coisa mais aconchegante A Lovit é uma loja, assim, que ela traz alma pra uma casa E aqui atrás, que vocês estão vendo, tem o café da Lovit Com delícias e também com um espaço incrível pra fazer eventos até 40 pessoas Formaturas, aniversários, enfim Aquele evento que a gente quer fazer pra se tornar inesquecível A Lovit fica na Marilã, que faz esquina com a 24 de outubro E nós queremos você aqui, né?